Spectro Neulógica mandou, Ninja, tô no processo de compor a música para o meu primeiro vídeo solo, gostaria de convidá-lo pra participar dele. Spectro Neulógica, primeiro faz a música, manda a música, se eu gostar pra caralho, eu tô dentro, se eu não gostar, eu tô fora. Primeiro faz a música, cara. Lembra o que nós conversamos aqui, vamos parar de falar do que a gente vai fazer. Porra, isso serve pra todo mundo. Vamos parar de falar o que a gente vai fazer. Me entrega pronto. Todo mundo que fala não faz. Vai chegar o barato não faz. Eu tô te falando de experiência própria, que eu tô passando barato de experiência própria. Tudo que eu divido com os outros, moia. Vai por água abaixo, não acontece. É só um salve de malandro. Fiz uma puta música foda, tô com tudo pronto, tô com todo o barato, pá. Se não, é desgaste de energia à toa. Joga fora tudo. Joga fora tudo. Você tá preocupado comigo aqui, em vez de estar preocupado de fazer o som. Tá entendendo? Já viram? Já o som vai sair. Não vai sair venenoso. Você tá dividindo comigo. Tem o barato. Porra, tô fazendo o barato totalmente focado no barato. Concentrado. Só a música me interessa. Só essa porra aqui que toca. Aí vem algo mágico. Eu tô focado. Ah não, eu tô compondo um barato aqui. Eu vou convidar você pra fazer um barato aqui. Eu vou fazer um barato lá. Me dá algo foda, mano. Aqui é foda. Eu gosto de foda. Foda pra caralho. Torato venenoso. A verdade pegando fogo. Por isso que eu amo. Chegou lá. Tem um solzeira venenosa. Chama. Falou. Como é que é? É essa aqui, ó. Pá. Fiz com todo mundo. Minha vida tá aqui. Pá. Aí nós conecta. Capitou? Se não é conversa fiada. Conversinha fiada. Conversinha fiada não leva a lugar nenhum. Tô te falando de experiência. Tudo que eu tô falando pra você aí, você tá ligado. Eu estou falando pra mim. Não fala nada pra ninguém. Só faz o barato. Só faz. Pra tudo. Pra tudo na vida. Ah, eu vou fazer um negócio. Vai fazer porra nenhuma. Ah, eu vou fazer um negócio. Já era por água abaixo. Sabe? Aí o cara fala, opa. Tá assim. Isso é legal pra gente tá sempre, sempre, sabe? Se relembrando, sabe? Do que a gente precisa fazer. De como a gente tem que fazer. E não fiquem viajando, não. Tudo que eu tô falando pro espectro neológico, eu tô falando pra mim. Entendeu? É isso, mano. É isso. É o negócio. Sabe? É aquela história. Fala, pô, vamos fazer o barato. Falei, faça o barato foda. Primeiro faz o barato foda. Fala, pô, vamos fazer o barato foda. Fala, pô, vamos fazer o barato foda. Fala, pô, vamos fazer o barato foda. Obrigado.